e aí pessoal vou fazer a pouca dote aqui porque tem muita gente me pedindo e alguns até alavancados na dote então vou fazer uma análise rápida na minha leitura a dote não vai ficar muito tempo nessa onda correcional eu tô no semanal tá gente para a gente poder entender a violência da dessa correção da dote na minha leitura dote tá fazendo essa desenhando essa canaleta virtual de alta que vem aqui no semanal lambeu aresta superior entre 15 de fevereiro e 17 de maio aí veio lambeu aresta e deu aquele beijinho na aresta inferior que que tava aqui na base do canal de keltner deu esse pump aqui cujo all time high bateu 55.09 na semana que se iniciou em 1 de novembro e aí na esteira dessa agulhada da btc que cujo auge foi 42 mil dólares em 4 de dezembro adote agora no semanal tá fazendo essa leve incursão aqui para dentro da nuvem no semanal isso aqui no semanal agora no diário eu vejo um esgotamento dessa dessa corretiva dela se a gente se a gente traçar aqui uma linha de de suporte e vocês vejam que é essa região aqui da dote que ela tá testando agora já foi já foi uma resistência no passado essa região de 26 e entre 26 e 10 e 26 e 50 onde ela tá presa agora olha que foi foi um suporte foi uma resistência em 28 de maio em dois de junho em 14 e 15 de junho foi uma resistência também aqui em 22 23 até 26 de agosto aí furou no comecinho de setembro furou de baixo para cima testou como suporte uma vez 7 de setembro 2 daí tá testando a hora terceira quarta vez ó eu não acredito que que ela vai perder esse suporte não gente até porque coincide com essa grande canaleta virtual de alta aqui ó do semanal então por isso que de lógico quem tá alavancado tem que se preocupar porque sempre acontecem aquelas mega agulhadas de liquidação mesmo para liquidar o sujeito mais para quem é hold como eu criou é principalmente essas duas essas duas duas smart coins né que são gás de rede dot kuzama porque a a kuzama é a é o canário da dote né é a versão beta que ficou tão perfeita que virou uma uma bloco tinha autônoma o gavenwood que é um dos co-fundadores da rede etéreo junto com vitalik buttery se afastou da idade e tirou e fundou a polka dot kuzama é o não é que seja um problema mas isso os o div team da polka dot kuzama eles têm muita moeda e de vez em quando acontece assim uns despejos anormais mas a tecnologia o capital tecnológico humano por trás da dessas duas redes é brutal então é o tipo da de altcoin para fazer hold e que vai que muito provavelmente essa moeda vai ser cotada as centenas talvez milhares de dólares muito antes do que a gente eventualmente esteja imaginando tá pessoal fica esse registro na minha leitura essa essa onda que já tá nos seus extertores já já a gente vai se desdobrar em direção a nuvem de shimoku aqui no diário na altura de no mínimo 35 podendo até superar a nuvem 39 40 dólares tá pessoal daqui a pouco eu volto para fazer bt ser o fim de tarde vou ver se dá tempo para fazer a raca e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço